Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Rogue Summoner aqui no canal do Aka, mais um vídeo de vocês comigo. Antes de mais nada, eu vou deixar o link na descrição aqui para esse vídeo, para esse jogo, perdão. Esse jogo aqui, ele está disponível lá no it.io, você pode comprar um jogo lá e começar a jogar Ride Away. Os desenvolvedores me mandaram esse jogo aqui, eu achei muito legal a ideia do jogo aqui, eu quero mostrar para vocês hoje, tá, galera? Lembrando que, se você gosta do meu conteúdo, por favor, já desce aí, deixa aquele like para ajudar o YouTube a entender que esse vídeo aqui pode ser legal para várias pessoas aqui dentro da plataforma, para divulgar mais o vídeo, basicamente. E não se esqueça também, se você tem alguma sugestão, de deixar aqui nos comentários, galera. Todas as plataformas aqui do canal estão disponíveis também no link aqui na descrição, Twitter, Twitch, etc, etc, etc. Vamos lá, galera. Muito tempo aqui falando, né? Esse jogo aqui, vamos da Play the Game, eu nem consigo explicar, tá? Eu acabei de fazer um warm-up aqui, muito difícil, galera, é um jogo bem complicado mesmo, tá? Mas vamos lá. Então, agora eu tenho seis níveis de Dungeon e o Fastest Run é Unexplored. Então, não tem a mínima ideia do que é Fastest Run. Eu acho que é a minha melhor run, até onde eu fui, alguma coisa assim, ok. Mas olha só, comecei a jogatina, tá? O que vocês têm que entender? Primeiro, eu tenho Mana, Mana Points, e eu tenho aqui só o Points. Pra que serve Mana? Mana, galera, o jogo que chama Rogue Summoner não é à toa. Porque você sumona criaturas pra que ela lute pra você em uma determinada sala e você consiga passar naquela sala. Se por acaso você entrar numa sala e você sumonar suas criaturas e suas criaturas não conseguirem destruir as outras criaturas da sala, você não consegue passar pela sala e você tem que recomeçar a sala basicamente, tá? E pra fazer sumon, você usa Mana Points. E o Soul Points é uma coisa que você utiliza pra utilizar runas. São runas de efeito. Eu espero conseguir alguma aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, por enquanto, nós não temos Skills, não temos habilidades, que o Points aqui, você pode fazer upgrade de Skill Points, ganhar mais Mana, coisas desse tipo aqui. Isso é maravilhoso. Mas a primeira coisa, só pra vocês entenderem, eu sou Scar aqui, galera, infelizmente não tem como dar zoom nem nada. Só pra vocês entenderem, eu sou Scar, eu tenho que pegar isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um tipo de alma, tá? Eu peguei uma alma que basicamente é uma aranha. O que essa aranha faz? Ela movimenta um, aquele carinha andando ali, quer dizer, ela movimenta um. Ela tem um de HP e ela dá um de dano. É isso. E ela custa cinco de MP, cinco de Mana, Points, pra você fazer o sumon dela. Ok. Então, essa sala aqui não tem problema nenhum, vamos atravessar ela e vamos pra próxima sala. Vamos ver o que que tem aqui. Essa sala aqui, tem uma criatura que é uma aranha aqui também, que ela tem um Health Point, certo? E ela movimenta um, como a gente sabe. Ela é uma Spider exatamente igual a minha. Então, sei que ela se movimenta um. Então, quer dizer, o que que isso quer dizer, galera? Quer dizer que pra esse lado, esse lado, esse lado, esse lado aqui não, porque tem uma pedra, mas qualquer um desses dois lados, esses três lados, perdão, ela consegue se movimentar. E a partir desse quadrado, ela ataca causando um de dano. Onde ela ataca? Provavelmente pra cima, pra trás, pra baixo ou pra frente, tá? Não acho que seja alguma coisa muito diferente disso, não. Então, o que que eu vou fazer pra garantir que nós vamos destruir essa aranha aqui? Eu vou colocar esse cara pra esse lado aqui. Bom, pronto. Ok. Uma coisa que você tem que ter em mente, aqui tá a ordem dos movimentos das criaturas. Sempre os inimigos movimentam o primeiro que você. Essa é a sacada do jogo. Os inimigos sempre movimentam o primeiro que você. Então, esse cara aí vai se movimentar pra um desses quadrados aqui. Ele não vai ter ninguém pra atacar. Ele vai passar o turno. O meu consegue se movimentar um, atacar e vai matar ele. Tá? Vai ser isso que vai acontecer. Olha só. Play the game. Entendeu? Então, passei o primeiro round. Fiz o upgrade aqui. Meu primeiro upgrade vai ser em mana mesmo. Porque, o que é isso? Rush bônus. Skill point. Eu não sei exatamente o que é rush bônus. Mas, ok. Eu, sinceramente, não sei o que isso aqui faz. Máximo soul point. Eu não preciso soul point. Eu quero mais mana mesmo. Acho que faz mais sentido. Mais mana pra colocar mais criaturas. Basicamente isso. Então, ok. Finalizei a sala. Não tem mais nada pra eu pegar aqui. Vamos continuar aqui, galera. Vamos descer o nível aqui. Perfeito. Cheguei aqui. Por enquanto, eu só posso sumar na... Spiders mesmo. Nessa sala aqui não tem nada. Aqui, eu não sei exatamente o que é que isso aqui tá azul. Pra mim, uma ideia. Nunca tinha visto isso ainda. Vamos passar pra próxima sala. Ok. Aqui eu tenho duas aranhas. De novo, galera. Ela se movimenta muito, certo? Então, eu vou colocar essa aranha aqui. Colocar ela pra baixo. Vou colocar essa aqui. Não, mandei mal. Deixa eu destruir. Mandei mal, né? Porque ela se movimenta um e ataca aqui. E minha aranha seria destruída. Eu vou colocar essa aranha aqui e aqui. Perfeito. Elas tem um de HP também. Então, rush out. Deixar tudo acontecer aqui. Perfeito. Acabou. Estou confiante. As coisas funcionaram. Ah! Isso é a quantidade de mana que eu recupero. Interessante. Então, vamos colocar alguns pontos aqui. Sim, né? Isso aqui vai ser necessário, na verdade. Ok. Vamos subir. Eu não sabia. No mapa anterior que eu joguei, não tinha isso. Eu tenho dois caminhos pra vir aqui, né? Eu vim daqui. Eu posso vir pra cá ou pra cá, né? Vamos ver aqui desse lado o que que tem. São duas aranhas também. Perfeito. Seria interessante eu utilizar menos aranhas, né? Esse cara movimenta um pra cá. Deixa eu colocar esse aqui. Um aqui é o suficiente. Movimento um, não ataca. Esse cara aqui. Se eu vim pra cá, ele só consegue atacar aqui. Se eu vim pra cá e mata. Então, você vai atacar aqui. Esse cara aqui. No próximo turno, esse cara pode... É. Uma aranha aqui é o suficiente. Uma aranha aqui é o suficiente. Eu não vou usar mais, então, porque eu preciso recuperar mana. Perfeito. Uma aranha é o suficiente. Vamos recuperar a nossa mana, né? Eu preciso de mana para os próximos... Para os próximos lugares aqui. Vamos continuar subindo, galera. Até a mínima ideia onde a gente tem aqui. Uau, três agora. Três seria mais complicado, né? Talvez aqui. Esse cara vai subir um. Quem vai andar primeiro? Esse daqui, depois esse, depois esse. Não. Eu acho que uma aqui é o suficiente. Não é. Uma aqui não é o suficiente. Olha só, galera. Vou ruxar todos os turnos aqui só pra vocês verem. É, definitivamente não. Caminando pra cima. Agora eu mato isso aqui, só que esse cara me matou. Oh, não! Play again. Oh, crap. Eu comecei desde o início. Não sabia disso. Inclusive, os desenvolvedores falam disso, galera. Se você perder, você tem que começar a dungeon toda de novo. E começando a dungeon toda de novo, é tudo diferente, tá? Eles deixam isso bem claro lá. Ruxar os turnos. Ok? Vamos descer. Eu poderia ter jogado turno a turno, tá? Ao invés de ter ruxado todos os turnos. E daí eu não teria perdido. Porque eu ainda teria mana e conseguiria fazer summons ali. Eu vou subir. Porque... Uau! Várias aranhas aqui. Ela pode vir pra cá. Se eu vim pra frente. Ok. Eu acho que essa aranha aqui, ela consegue lidar com todos esses aqui. Eu não sei se essa aranha aqui consegue lidar com todos. Então eu não posso fazer o rush ainda. Play turns? Oh, fuck's sake. Eu já mandei mal. Eu já mandei muito mal. É o Aka jogando 10 aqui. Aí... Aí joga o que sabe. Aí joga o que sabe. Play turn. Não gasto nada por isso. Play turn. Ah, isso aqui não ficou legal. Vou perder essa aranha aqui no próximo turno. Esses caras aqui. Colocar um aqui. Eu só... Eu não... Provavelmente eu consiga passar isso aqui, mas... Não ficou legal, né? Eu... Ok. O rush é o turno e não dá mais. Mas eu perdi uma quantidade decente, mano. Novo item mágico, que é... Magic Shield Potion. E qualquer um que... Isso aqui protege. Qualquer um de bebê no próximo ataque. Ok. Interessante. Eu tenho 4 pontos ali. Eu deveria ter usado eles. Tudo bem. Deixa eu colocar as aranhas aqui. Você pode vir pra cá. Ok. Acho que uma... Acho que uma aranha aqui é o suficiente. Rush your turn. Eu não sei. Ops. 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 Aí joga 10. Aí joga 10. Aí... Aí é o cara. 1. Ok. All turns. Ah, eu não sei. De vez em quando meu cérebro trava, tá? Eu tinha que ter colocado... Eu tinha que ter colocado um tile antes. E... Whatever. Não vou nem inventar a desculpa. Foi muito feio. Vamos lá. Vamos de novo. Vocês estão vendo só as aranhinhas. Eu tô triste por isso. Porque esse jogo tem muito mais pra oferecer do que somente aranhas. Eu vou colocar esse cara aqui. Primeiro você detona aquilo ali. Você vai pra cá. Sobe e destrói. E provavelmente você morre aqui. Não. Você vem pra cá, né? Tô mandando você vir pra cá. Você vem pra cá, certo? Eu acho que tá certo isso. Se você vier pra cá, eu acho que eu consigo... Esse cara vai vir pra cá também. Um turno, um turno. Eu acho que dá. Oh, fuck. O cara... Vou parar de ruxar todos os turnos. Até porque nesse início não faz diferença ruxar os turnos, tá? Só pra deixar claro. Eu tô... Simplesmente mandando mal. Ok? Vamos lá. Vamos descer de novo. Agora vai, galera. Fica tranquilo que agora vai. Com certeza. Isso aqui é um roguelike, tá? Então eu estou indo do jeito correto aqui. Beleza? Vamos subir pra cá. Ok. Vou usar mais mana, inclusive, também. Não tem por que eu não usar. Ok. Play rush all turns. Agora eu tenho certeza que as coisas vão acontecer bem. Beleza. Ali só com carinha dava certo. Eu deveria ter feito upgrade. Não fiz. Whatever. Esse cara aqui é o suficiente. Deixa eu ver. Esse cara vai subir. Aí esse cara vai vir aqui e atacar ele. Esse cara vai vir pra cá. E esse cara vai atacar ele. Próximo turno. Esse cara vai descer ou vem pra... É esse cara que é o suficiente. Tava contando que ele ia vir pra cá e não descer. Mas tudo bem. Funcionou. Esqueci de evoluir de novo. Esse cara desce. Esse cara vem pra cá. Esse cara é destruído. E assim. Esse cara desce ou vem pra cá. Esse cara sobe e é destruído. Mas eu paro aqui. Esse cara vai parar aqui ou aqui. Próximo turno ele vem pra cá. Eu acho que um aqui é o suficiente. Já nesse caso aqui. Vou colocar um aqui. Beleza. Tentando economizar mana aqui. Oh, fuck's sake. Pode ser que eu tenha me dado mal ali. Waka, é melhor você jogar sem economizar mana, tá? Fica a dica aí. Tá? Fica a dica, Waka. Tudo bem, galera. Sem economizar mana. Porque eu quero mostrar mais pra frente pra vocês. O jogo fica interessante. Eu nem peguei runa aqui. Caramba. Vamos subir. Ok. Não garantir, né? Não garantir. Why not? Simplesmente garantir aqui. Ok? Eu deveria ter usado os skill points. Esse cara aqui tá ok. Pode ficar aqui. Esse cara vem. Ele vem pra cá. Ele destrói. Esse cara vai subir. E... E daí vai dar errado. E você? Se eu te colocar aqui... É. Vamos jogar os turnos aqui de volta. Esse cara vai ser destruído na próxima. Com certeza. Esse aqui ele vai ter que escolher quem que ele vai destruir. Destruiu debaixo. Morreu pra cá. Isso aqui tá tranquilo. Beleza. Ok. Usar nossos skill points. Mana, regen. E mais mana. E mais mana, regen. E... E é isso. Perfeito. Não vamos vacilar, galera. Não vamos vacilar, galera. Não vamos vacilar. Subiu. O cara vem pra cá e destrói. Então você vai parar aqui. Esse cara pode descer. Esse cara pode vir pra frente. Próximo turno. Descer de novo. Pra frente. I don't know. Quero descobrir. O que vai acontecer. É. Já ia dar errado. Porque não. Tava pensando. É. Só com ela eu não conseguiria ganhar. Porque tem esse cara aqui agora. Vou fazer isso. Play the game. Filho da mãe. How dare you. How dare you. Vocês viram isso? Mal dito. Isso não foi legal. Da sua parte, tá? Pra deixar claro. Eu não quero rush bonus. Eu quero... Eu quero ganhar mais mana, na verdade. Monster Lowdown. Se não. Só 3 é o suficiente. Rush bonus de mana. Gostei de mais mana, pra falar a verdade. Vamos lá. Vou pegar rush bonus. Pode ser que tenha momentos que a gente consiga rush. Vamos descer? Aqui eu consigo, né? Aqui eu consigo, né? Não é possível. Um pra cá e outro pra cá? É o suficiente? Será que vai subir? Será que vai subir? Escrime pra frente. Destrói esse. Escrime pra baixo. Destrói esse. Ah, galera. Rush out não é uma boa ideia. Nunca é. Eu tinha certeza que funcionaria agora. Mal sabia eu que era um... Que era uma trap ali. Vamos lá, galera. Última tentativa. Agora vai. Agora vai dar certo. Os melhores puzzles da vida aqui. E o Aka mandando bem, como sempre. Você pode ficar... Aqui, talvez. Você aqui. Esse cara vai vir pra cá. Esse cara vai subir ou vir pra cá. Não tem problema. Esse cara vem pra cá, com certeza. Vem pra cá. Você vai vir pra cá, ok. Vai ficar três tardes de distância. Eu acho que três é bom. Na verdade, não, né? Vai ficar dois tardes de distância. Dois. Esse cara vem pra cá. Esse cara vem pra cá. É, acho que tá ok. Tchau. Peguei uma coisa aqui. Quando você fizer essa posição, você vai ficar mais forte do que nunca. Ok. Vamos subir. E aí? Esses dois de distância que é ruim. Porque... Isso aqui é uma posição defensiva, basicamente. Eu preciso de dois também. Esse cara pode descer e cagar com tudo aqui, né? Não, não desceu. Mas eu fiquei comendo. Eu confesso. Eu quero saber o que que tem. Então eu vou destruir essa posição aqui. Vou pegar uma posição de vida. A posição de vida é mais interessante. Eu quero mais mana. Eu quero mais rush bonus. Talvez mais mana. E é isso. Eu quero mais rush bonus também. Ok. Continuar subindo. O que que tem aqui? Você pode vir aqui. Você pode vir aqui. Rush all. Vamos recuperar um pouco mais de mana. Boa. Ou não. Eu desci sem querer. Consigo colocar mais... Vamos pra cá. Ver se tem alguma sala fácil aqui. Não é das mais fáceis. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Ok. Rush all. Beleza. Ok. Recuperei bastante mana até. Vamos pra esse lado. Hello there. Hum. Isso é um pouco mais complicada. Você pode vir pra cá. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Essa aqui pode complicar toda a vida. Ok. Eu quero que você se mova depois. Deixa eu ver uma coisa. Esse cara aqui se move por último. Esse cara aqui se move primeiro na verdade. Ele vai movimentar primeiro. Pra depois esse cara aqui se movimentar. Você pode descer. Se todos estiverem aqui embaixo. Ok. Então. O que eu vou fazer é colocar essa virada pra cá. Pronto. Mostrar um monte de mana. Mas eu acho que vale a pena. Play all turns. Mandei mal. Uau. Eu vou perder. Não. Ufa. Ah. Deixa eu limpar outra sala aqui. Galera. Você vai vir pra cá. Você pode atacar aqui. Então deixa esse cara aqui. Você vem pra cá. Você vai atacar aqui. Rush all turns. Beleza. Ok. Isso foi fácil. Comanda cheia. Você. Aqui. Aqui. Acho que sim. Rush all turns. Como você coloca o número de aranhas. Meio que equivalente ao que eles tem. Fica bem mais simples. Na galera. Eu já vim. Tô meio perdido aqui no mapa. Vamos descer aqui. Ver o que que tem. Por que eu tenho que limpar todo o território? Esse cara vai descer. Quem anda primeiro? Essa de cima aqui anda primeiro. Aqui. Isso aqui anda pra frente. Primeiro. Segundo. Terceiro. Isso aqui pode descer. Vai poder descer pra um que tá aqui. Um pra cá. Aqui eu acho que é seguro também. Esqueci um pouco mais seguro. Perfeito. E aí a chance dessas aranhas virem pra cá. É maior. Filho da vida. Essa movimentação aqui não foi legal. Vou perder. Não. Ganhei. Aquela movimentação lá. Não. Não era o previsto. Não era pra ela ter feito. Ela com certeza roubou. Mais mana. Recovery. Acho que eu não vim pra direita ainda. Vamos ver o que que tem aqui. Ok. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Rush on. Beleza. Como previsto. Não consigo ir embora. Não. Não consigo descer mais. Uau. Será que aqui vai ter bichos diferentes? Eu não peguei nada ainda pra... Nenhum outro monstro pra mostrar pra vocês. Aqui tem esse monstro aqui, né? Ele tem um de vida e causa dois de dano. Faz muita diferença. Morre pra uma aranha do mesmo jeito. O problema é que eu não sei qual a movimentação dele, né? Então o que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou assumir é que ele anda dois, pelo menos, tá? Eu realmente acho que ele anda dois, pelo menos. Então eu vou colocar esse cara aqui. Colocar esse cara aqui. Deixa eu ver quem ataca primeiro. Ele ataca e depois ela. Ok. Vou jogar os turnos aqui. Na aranha do 3, tá? Então. Beleza. Ele anda pelo menos 3, né? Não dá pra saber. Por que ele andou só um? Não faz mais sentido. Ele andou só um ali. Que estranho. 1, 2, 3. E daí ataca. Eu vou colocar essa aqui. Perfeito. Play turns. 1. Na aranha do 1. E depois 3. Então agora no próximo turno ele vai andar 3. De qualquer forma ele tem que parar pra atacar essa aranha. Eu vou colocar uma aranha aqui pra cima. E ele vai ser desculpa. Geralmente eu vou pegar o solo dele, né? O solo dele pego. Aqui tá falando que ele anda só um. Então alguém tava roubando de mim, tá? Dá dois de dano. Mas ele anda só um. Então não faz muito sentido colocar ele. Fora que ele gasta 7 de coisa. Eu destruí isso aqui. Quero pegar isso aqui. Mas, mano... Mas é Magic Shield, na verdade. É isso. Eu quero jogar só mais uma sala, galera. Vou mostrar pra vocês como que a gente coloca esses outros casos. Você andou 3 aqui lá, né? 1, 2, 3. E me matou. É. Vou pegar esse cara aqui. E qualquer coisa eu também vou pegar o mara aí. Não vou não. Mas eu vou jogar devagar. Ah, tinha uma outra aranha ali que eu não tinha. Ok. Eu não sei exatamente quando ele anda atrás. Em teoria era pra ele causar... Dano e ele não causou... I don't know. Não sei o que aconteceu. Ok. Isso aí. Ah, ele tem chance de bloquear. É isso? É isso? Ele tem chance de bloquear? I don't know. Será que eu já entendi? Deixa eu destruir isso aqui. Outra? Ok. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Acho que deu pra entender como que o jogo é interessante. Os puzzles são extremamente envolventes, de verdade. E... E é isso. Aquele abraço do Aka. Links aqui na descrição. Links pras plataformas do canal também aqui na descrição. Deixa aquele like. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.